Hum, hoje é dia de relembrar um grande sucesso, uma grande novela das sete. Quatro por quatro, no aire em 1994. Uma história muito engraçada de quatro mulheres que queriam se vingar dos seus amados maridos, noivos, namorados. Bom, mas muitos atores participaram dessa história e infelizmente se foram. Vamos recordar um pouco de quatro por quatro? Curte, comenta, compartilha. Bloco social começando. Oi gente, e aí? Tudo bom? Muita gente no Brasil com certeza curtiu e tem saudade de um grande novelão, quatro por quatro. Foi ao ar na TV Globo em 1994, faz quase 30 anos. De Carlos Lombardi, a novela contou com Beth Lago, Elizabeth Savala, Cristiane Oliveira, Letícia Spiller, Humberto Martins, Marcos Paulo, Marcelo Novaes e um grande elenco. Muita gente legal passou por essa novela um tanto quanto muito, mas muito divertida, muito engraçada. Vários personagens ficaram marcados em nossa história. Babalu, Raí, Bibi e muita gente. E muitos atores também se foram. Vamos conferir. Vamos começar nossa homenagem por Adriano Reis. Ele que viveu o doutor Meirelles em 4x4. O ator faleceu aos 78 anos em 2011, vítima de câncer. Ele fez seu último trabalho na Record em 2009, Os Mutantes. Na Globo, ele brilhou em Laços de Família, Vale Tudo, Selva de Pedra. Foram muitas histórias na TV, no teatro e no cinema, considerado um grande galã da TV brasileira na década de 80. Teve também Ana Maria Nascimento e Silva, que viveu a Dora em 4x4. Foi uma participação especial, bem legal, dessa atriz super simpática, que faleceu jovem aos 65 anos em 2017, vítima de câncer. Jamais te esquecerei do SBT, em 2003, foi seu último trabalho na TV. Na Globo, ela também fez Azar, Gente Fina, O Salvador da Pátria e muitos programas humorísticos. Quanta simpatia e quanta beleza. Bete Lago era a Abigail, a Bibi, atriz que também foi modelo, apresentadora, fez muita coisa na TV, faleceu pra mim super jovem aos 60 anos em 2015, também vítima de câncer. Desafio da Beleza do GNT foi seu último trabalho na TV em 2015. Pecado Mortal, Caminho das Índias e vários outros trabalhos, na TV, nas passarelas, no cinema, no teatro, como apresentadora, fizeram a carreira de Pet Lago brilhar. Estelita Bell era a Eugênia, também uma participação especial em 4x4. A atriz faleceu em abril de 2005, aos 94 anos de parada cardíaca. Você decide no ano 2000, foi seu último trabalho na TV. Ela também fez O Fim do Mundo, Salsi Merengues, Colinha do Professor Raimundo e muitos outros trabalhos. Fábio Junqueira foi outro ator que faleceu super jovem, aos 52 anos, em 2008. Ele fez Escravizaura na Record em 2004, seu último trabalho na TV. Na Globo fez muitas, inúmeras novelas como Vale Tudo, Por Amor, O Clone. Começou super jovem na TV e veio de uma família de muitos atores, Caio Junqueira, muita gente legal, grande ator e também, por que não, um galã da TV brasileira. Ela, Georgia Gomidi, era a Laura em 4x4. A atriz faleceu aos 73 anos de idade, em 2011. A diarista, em 2006, foi sua última participação na TV. Quinto dos Infernos, Anos Rebeldes, ela fez muito sucesso. Brilhou na novela Hipertensão, na década de 1980. Muita gente lembra da Georgia com muita saudade e muita alegria. Ela fez muita gente rir. Tem mais, tem Emílcio Frois, que era o Péricles, em 4x4. O ator faleceu aos 84 anos, em abril de 2005. Você Decide, em 98, foi seu último trabalho na TV. De Corpialma, A Rainha da Sucata, Fera Radical, foram outros de seus trabalhos na TV brasileira. Outro grande nome que participou de 4x4 foi o ator Jorge Dória, que viveu um personagem super engraçado, o Seu Santinho. O ator faleceu aos 92 anos de idade, em 2013, vítima de um AVC. Malhação, em 2002, já com quase 80 anos, foi seu último trabalho na TV. Ele também brilhou em Teiras Batista, Rainha da Sucata, Suave Veneno, mais de 40, 50 anos dedicado à dramaturgia brasileira. Tinha também Lênia Crespi, que era uma presidiária. Foi outra participação especial em 4x4. A atriz faleceu aos 70 anos de idade, em maio de 2009, vítima de câncer. Zaza, em 97, ao lado de Fernanda Montenegro, foi seu último trabalho na TV. Ela também fez Sassarincando, Bambolê, Rock Santeiro, Baila Comigo, muita novela legal, muita novela divertida. E a Lênia deixa também muita saudade. Outro grande nome de 4x4 foi Márcia Real, que deu vida à dona Isadora, a mulher mais rica dessa história, dona do hospital, onde passa boa parte dessa trama. A atriz faleceu aos 90 anos de idade, em março de 2019, em consequência de um Alzheimer. O Direito de Nascer, do SBT, em 97, foi seu último trabalho. Lá ela também fez O Coitado. Na Globo, ela fez Bebê a Bordo, Mico Preto e muitas outras novelas. Começou na TV na década de 1950. Marcos Paulo era o Gustavo, talvez o maior vilão dessa história. O ator, diretor, faleceu em 2012, aos 61 anos, vítima de um câncer. Desejo Proibido foi sua última novela como ator. Ele também fez Sinha Moça, Rock Santeiro, Tieta, Nina. Como diretor, então, foram muitas novelas. Considerado um dos homens mais charmosos da TV brasileira. E muito desejado, principalmente na década de 1980, pelas mulheres. Mário Lago, advogado, compositor, ator. O nome do prêmio do Domingão, do Faustão, Troféu Mário Lago. Fez uma participação como Henrique Pessoa. O ator faleceu aos 90 anos, em maio de 2002, de enfisema pulmonar. O Clone foi seu último trabalho na TV em 2001. Ele também fez Hilda, Furacão, Pecado, Capital, Vamp, Partido Alto. E muito, mas muito trabalho no teatro, no cinema, na TV. Escreveu, foi um grande autor. Marli Bueno era a Senhora Salles em 4x4. A atriz, que fez muita novela na década de 1990, faleceu aos 78 anos, em abril de 2012. Rei Davi, na Record, foi sua última novela no mesmo ano, 2012. Mulheres apaixonadas, ela viveu uma vilã. Felicidade, TV na Taba, da TV Tupi, em 1953, foi sua estreia na TV brasileira. Grande atriz, grande nome. Um ator que fez várias participações em novelas foi Nestor de Montemar. Ele era o Carlos Magno, em 4x4. O ator, que também foi dublador, faleceu aos 62 anos, em 1995, vítima de câncer. Incidente em Antares, em 1994, foi seu último trabalho na TV brasileira. Nildo Parente viveu um juiz em 4x4. O ator, que também fez várias participações em novelas, faleceu aos 75 anos, em 2011, vítima de um AVC. A Lei e o Crime, em 2009, foi seu último trabalho. Ele também brilhou em Paraíso Tropical, América, Celebridades, a série Mulher. Ele foi um grande personagem. E aí, com certeza, deixou muita saudade. Muita gente lembra do Nildo Parente. Outro grande nome de 4x4 foi o ator Osaldo Loureiro, que era o alegário. O padrasto da Babalu, Letícia Spiller. O ator faleceu aos 85 anos, em 2018, em consequência de um Alzheimer. A Lua Me Disse, 2005, foi seu último trabalho na TV. Celebridade, Cubana Khan, Uga Uga, Mandacaru da TV Manchete, foram outros de seus sucessos. Foram quase 50 anos dedicados à TV brasileira. Tem mais, tem outro Osaldo. O Osaldo Louzada. Um cara super querido pelo meio dos artistas e também pelo público. Faleceu aos 95 anos, em 2008. Sob nova direção, 2005, aos 92 anos, foi seu último trabalho na TV. Hipertensão, vamp, champanhe, brilhante, grande sucesso. Muita gente lembra dele em Mulheres Apaixonadas. Que ator, que ator. Quanta saudade do Osaldo Louzada. Outro grande nome foi a Renata Fronze. Ela que era a dona Vânia, a dona da pensão mais falada de 4x4. A atriz faleceu aos 82 anos, em 2008, em consequência de O Diabetes. Zorra Total, 99, foi seu último trabalho na TV. Ela também fez Mico Preto, Bronco, Pão Pão, Beijo Beijo. Um grande sucesso da TV Globo lá na década de 1980. E muita gente lembra com saudade da Renata Fronze. Teve mais. Para encerrar nossa lista, tinha o personagem Pedrão. Que foi vivido pelo Romulo Arantes, o pai. Ele faleceu para mim também, super jovem, 42 anos. Em junho do ano 2000, vítima de um acidente de ultraleve. Canoa de Bagre, da Record em 97, seu último trabalho na TV. Ele também fez Chica da Silva na Manchete, Sexapio, Sassaricando na TV Globo em 1985. Ele foi considerado um galã da natação e da TV. E aí, quer matar a saudade das novelas de maior sucesso aqui no Brasil? Então curte, comenta, compartilha, segue a gente nas redes sociais, arroba Ploco Social. Um beijão, quatro vezes. Tchau, tchau.